Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Quero saber? Olha a cor do meu cabelo, até eu tô horrorizado, que horror isso! Sabe onde é que eu tô? Não? Chile, baby! Chile! Agora eu cheguei no Parque Metropolitano de Santiago. Eu sei que aqui tem um teleférico e também tem um desses trenzinhos que sobe essa montanha toda. Eu não sei qual que eu vou pegar. Vamos ver. Pra ir pro alto da montanha, a gente tem que pagar 1.800 pesos pra ir e pra voltar. E depois de lá, a gente tem a melhor vista da cidade. A gente chegou aqui agora no Funiculo. Funiculo. Parece aquela música Funiculi, Funiculá, Funiculi. E aqui, ó, é esse trenzinho. E a gente vai subir. Então, ó, a gente tá subindo. E eu encontrei um monte de brasileiro aqui. Fala oi, gente. Brasileiro é tudo de bom, né? Não adianta. Sempre que a gente encontra brasileiro é festa. E é carioca. Subindo mais, mais e mais e mais. Olha lá atrás. Tem um carro vindo na contramão, é verdade. Olha ali, ó. Isso aqui não é o Titanic, não. É a bóia do Titanic. Vai bater. Vai bater. Esquerra e direita, gente. Esquerra e direita. Vamos encostar neles. Puxa a bolsa, hein? Bora. Isso aqui dá um pouco de medo. Mas, velho, quem tá na chuva é pra se molhar, né? Já tamo aqui mesmo, então... Olha a altura disso aqui, gente. É muito alto. Enguissou. Vai ter que empurrar, galera. Desce aí. Então, logo que você chega aqui, é fora de propósito, como isso aqui é alto o tempo todo. Pra qualquer lugar que você ande aqui no Chile, você vai acabar encontrando uma bandeira nacional. Olha isso aqui atrás de mim. É alto, né? Olha. Loucura, né? A gente tem que aproveitar a vida, porque a vida é uma só. Então, tendo a oportunidade de juntar um dinheirinho, viaja. Às vezes, sai até mais barato ir pra fora do Brasil do que viajar pelo próprio país. Coisa que eu acho um absurdo. Mas, se você tem essa oportunidade, se joga. Eu não entendo nada de religião, mas eu acho que essa menina foi uma das meninas que viu a Santa? Será que não é isso? Bom, eu não sei. Eu não entendo nada de religião mesmo, enfim. O nome dela é Laura Vicuna. No alto dessa montanha, tem uma imagem, acho que é da Virgem Maria. Ah, isso aqui parece mais uma igreja. Tem uma imagem de Jesus Cristo crucificado e tem uma imagem de uma santa ou da mãe de Jesus. É, é a Virgem Maria, porque aqui na base tem uma capela chamada Maternidade de Maria. Essa capela atrás de mim. Bom, se você é católico, não é, muçulmano, cristão, não importa. Eu, pra falar a verdade, eu digo que eu não tenho religião, não quero entrar nesse assunto. Eu acredito em Deus e tá muito bom, obrigado. Acho que um monte de religião só serve pra atrapalhar. As pessoas se matam em nome da religião, se ofendem em nome da religião. O vídeo não é pra ficar falando sobre isso. Então, não se sinta ofendido pelo fato de eu estar mostrando uma imagem da Virgem Maria. A gente tá num país católico, então nada mais natural do que ter uma imagem dela. Assim como no Rio de Janeiro tem imagem do Cristo. Eu acho que não dá pra ver pela câmera. Mas a congelera dos antes tá lá atrás. Como dá pra perceber, além daquele trenzinho que eu peguei pra subir aqui, as pessoas também podem subir por essa estradinha. Mas imagina o exercício que é isso, né? Não é falta de respeito, tá? Eu não sei como é que se chama isso. Tudo isso aqui é um espaço reservado pra colocar cinzas de pessoas. Então, algumas pessoas, depois que são cremadas, eu acredito, eles colocam os restos aqui. Aí, os amigos, os familiares que vêm pra visitar, pra orar, pra rezar, acabam tendo também essa vista maravilhosa. Vista da cidade aqui. E lá no fundo, a cordilheira dos antes. E aqui atrás de mim, tem um busto do Papa João Paulo II. Esse aqui já tá bem mais cheio, ó. Bem mais cheio. Dos dois lados. Então, você encontra desse lado e também desse lado. Dá bastante espaço, viu? E ali na frente, tem mais. Tem outro. Desde lá, até aquela ponta. E na frente, esse memorial. Eu, pra falar a verdade, eu não sei se eu gosto muito dessa ideia. Claro que o que eu penso não tem nada a ver. Não vai interferir em nada. Então, acho meio esquisito ter restos mortais de outras famílias aqui. Mas, não acho rico. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.